E a pessoa com Parkinson, que estava aqui agora há pouco, ele participou do workshop de ontem também, e neste momento, naquele momento eu não consegui tratá-lo. Mas hoje, nós ficamos de fazer e pedir para vir sem tomar o remédio de Parkinson, eu falei isso para ele, porque se o remédio, o efeito vai acabando, eu pedi para ele de manhã, a primeira coisa, me disseram que era para eu atender ele no primeiro horário, mas eu estava esquecendo disso. E na hora do almoço, o efeito do remédio acabou, ele não conseguia se levantar, ele estava nesse estado. Portanto, eu fiz o ajuste nele. Mas você estava num estado que não conseguia se mover. Depois do ajuste, você sentiu diferença? Senti. Então, quanto tempo durou, mais ou menos, o efeito? 30 minutos. Então, mesmo sem o efeito do remédio, se você estiver praticamente paralisado, com o ajuste, com o ajuste simples, você teve um efeito de 30 minutos. Mas logo, quando acabar o efeito de 30 minutos, é só ajustar de novo. Aí você tem mais 30 minutos. Aí você, se acabar de novo o efeito, você faz de novo. Aí você conseguirá se mover sem o remédio. O segundo ajuste é possível agora. Eu quero olhar o estado que o senhor está antes de fazer o segundo ajuste. Ande um pouco. Consegue? Você está paralisado? É esse o estado? Você está com o corpo paralisado? Sim. Sim. Não consigo levantar o pé. Ah, não. Achei mal, é a ligação. Ok. 右, 15 do mais. 15 graus. Direito. Inclinante. Direito. 15... 15 graus. Para frente. Direita, frente, 15 graus Ok Por favor, se levante Agora, por favor, consegue andar? Pode demorar um pouquinho Quando isso chegar no cérebro até passar para os músculos pode demorar um minuto Bom, já está quase um minuto, a perna dele mexeu O cérebro dele está falando isso Seu cérebro está dizendo que você sabe andar, que você consegue O efeito já deve ter chegado quase 100% Pessoal pode ficar até o Natal? Ah, curioso, mas não tem mais cara Eu esqueci Então, por favor, sente de novo na sua cadeira Quando lhe der vontade de andar, por favor, levante e sai andando O senhor dá a caminhar as audícias Oi Eu gosto de ter mais esmarro Obrigado Tchau, tchau 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 Então, quando ela estava sendo atendida pelo Sensei Eu fiquei emocionado Naquela mulher que o caso ocorre o caso, quando a mulher que aconteceu, o seu感情 começou maior E me esqueci E, por favor, seixou E me desculpe E me desculpe Me desculpe E me desculpe E me desculpe Seixou totalmente E me desculpe E me desculpe E me desculpe E me desculpe Mas depois de um intervalo de tempo, voltei. Você já ajudava a fazer um gatilho, ter um gatilho pra parar e um gatilho pra andar. Mas a história ficou truncada porque isso o sensei não sabe. E o senso também não sabia. Então, você sabe o que você faz a leitura do cérebro? Sim, a minha esposa é o seu. A minha esposa é o seu. Fizemos já, hoje, várias e temos feito desde que ele ensinou. Então, estamos tentando fazer a leitura do cérebro. E nós também estamos tentando fazer a leitura do cérebro. A leitura do cérebro é interessante e curioso para vocês. Sim, muito bom. Sim, muito bom. Tudo bem, muito bom. Agora, eu tenho que agradecer, mas eu tenho que agradecer. Porque temanhas que agradecer. Estabamos pelosuses e vice-praxadas. Quem, muito pessoal e nos voc clamor? Porque alguém tira a sua, um quem não me dá pra ir até mesmo. Mas eu tenho que agradecer. E é isso que eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer por mim, muito bem. Você tem que agradecer. Eu tenho que agradecer. Obrigado.